Olá, meu nome é Tiago e junto com as minhas colegas Joyce Itainara veio apresentar o nosso projeto sobre Síndrome de Burnout. Você sabia que a Síndrome de Burnout afeta 42% das mulheres e os homens apenas 35%? Isso com base em uma pesquisa feita em 423 empresas. Essa doença é adquirida no ambiente de trabalho no decorrer do dia a dia e foram avaliadas os seguintes termos. Saúde física, mental, qualidade, produtividade, satisfação, ética, absenteísmo, rotatividade, conflitos e erros, entre outros muitos fatores. Os prejuízos tanto para a empresa quanto para o funcionário são diversos como fadiga, irritabilidade, ansiedade, depressão, insônia, problemas de saúde física, motivação e custos, que são os que mais se destacam. Para todos esses fatores, temos uma forma de prevenção e intervenção, como práticas de autocuidado e coletivos, reconhecimento e apoio.